Já faz muitos anos que nos separamos Mas só nós dois sabemos o quanto nos amamos Você não teve juízo, na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo, que quando me viu chorou Como posso me acostumar, te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir, abraçando um outro corpo Nem vão tentar esquecer, nossos beijos, nossas bocas Murmurando num silêncio, isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada, pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas, que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas, que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume, que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte, pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Suas roupas tão bonitas E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Suas roupas tão bonitas E o cheiro do seu perfume Tentei me proibir De pensar em você De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar 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 Quem passou na minha estrada Não vai esquecer Quem entrou na minha casa Amor pra valer Quem bebeu da minha água Matou sua sede Deu um cochilo gostoso Se acordou com os meus beijos Quem já me disse Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou Que levou no meu coração Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Quem já me disse adeus Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Aposto que sente saudade Quem um dia me amou E levou no meu coração Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Quem já me disse adeus Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou Quem um dia me amou E levou no meu coração Sei que um dia me amou Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Sei que um dia vai voltar Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou Quem um dia me amou Lembro-me bem daquela noite em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas e desilusões Os seus braços me acolheram com carinho Suas mãos me afagaram com grande emoção Vi nos seus olhos o fim da minha solidão Você entrou em minha vida com o nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas, mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida com o nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas, mulher linda e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me fitaram com ardor O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma desejou Transformou o meu inferno em calma Pôs um fim na minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda com sorrisos, abraços e beijos Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Nem vão tentar esquecer Nossos beijos Nossos beijos Nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas bocars Nossas bocas Nossas bocas Se um dia se arrepender De tudo o que fez comigo Volte, pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Nossas coisas desprezadas Nossas coisas desprezadas Que me faze de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Nossas coisas desprezadas Tentei me proibir De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo Não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Es whichever E me machucar E me machucar E me machucar Quem passou na minha estrada não vai esquecer Quem entrou na minha casa amou pra valer Quem bebeu da minha água matou sua sede Deu um cochilo gostoso e acordou com os meus beijos Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou no meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão E aí E aí E aí E aí Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou no meu coração Sei que um dia me amou e levou no meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou no meu coração Quem um dia me amou e levou no meu coração Quem um dia me amou e levou no meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou Lembro-me bem daquela noite em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas e desilusões Os seus braços me acolheram com carinho Suas mãos me afagaram com grande emoção Viro seus olhos o fim da minha solidão Você entrou em minha vida Com o nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida Com o nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Mulher linda e carinhosa Inscreva-se em sua vida O seu corpo uniu ao meu, foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude que minha alma desejou Transformou meu inferno em calma, pôs um fim na minha dor Qual homem que consegue esquecer da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer da mulher que lhe provoca desejos Qual homem que consegue esquecer da mulher que lhe provoca desejos Qual homem que consegue esquecer da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer da mulher que lhe provoca desejos Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Lembro-me bem daquela noite em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas e desilusões Os seus braços me acolheram com carinho Suas mãos me afagaram com grande emoção Vira os seus olhos o fim da minha solidão